Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um provador da Rene, gente, recheado de novidades. A Rene tá fazendo uma transição ali da coleção do inverno pra primavera e eu tô amando. Porque a coleção veio muito colorido, muito cheio de peças assim com tons vibrantes, enfim, eu espero que vocês gostem. Tem uns tricôs, gente, que eu fiquei apaixonada e assim, tem que ter muita maturidade pra fazer provador. Toda semana na Rene e não comprar tudo. Vou ser sincera com vocês, é difícil, mas é isso, é meu trabalho. Espero muito que vocês gostem do vídeo que eu preparei pra vocês, das peças que eu selecionei, estão lindíssimas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pra você que é nova aqui no canal, nós temos cupom de 10% de desconto em compras na Rene, acima de R$199. É só você clicar no link que eu deixo aqui embaixo no box de descrição ou nos links das próprias peças Esse link vai te direcionar pra plataforma da Rene e ao finalizar a compra, você vai digitar Suelen Sato, tudo junto e tudo maiúsculo no campo, cupom de desconto e o desconto será aplicado automaticamente. Então é isso, meninas. Vamos lá? Começando mais um provador, meninas. Já começo mostrando meu look favorito. E não é, gente, pela composição e sim por essa calça maravilhosa. Mas eu vou começar falando sobre a camisetinha, que é uma camisetinha aí daquele filme Dumbo, que eu acho super fofa, pra quem curte fazer esse estilo de composição usando camisetas com estampas divertidas. Enfim, tá super em alta e eu amei essa estampa, achei super bonitinho. Fica aí uma sugestão também de presente. Adoro trazer essas diquinhas aí de camisetinhas baratas pra presentear. O modelo dela é um pouco mais curta, tá? No estilo cropped, alongado. Tem a gola redonda. E o tecido dela é de algodãozinho, tá? 100% algodão, um tecido bem gostoso. Essa wide leg, gente, pra mim, é o show desse vídeo. É uma wide leg de cintura alta, tá? Possui cos com passantes, fechamento por zíper e botão. É da marca da Blue Steel, assim como o cropped. E a composição é 100% algodão. Eu amei a cor dessa calça. É um tom de marrom tão bonito. Eu peguei a calça no tamanho 40. Eu achei que vestiu muito bem. É uma calça muito confortável. A cintura dela é super alta. Meu umbigo fica abaixo do botão ali. E eu gostei bastante. A qualidade do jeans também, aqueles jeans mais resistentes. Próxima composição, gente. Lembra que eu comentei no começo do vídeo sobre os tricôs da Renner? Nesses tons mais vibrantes? Gente, olha esse cardigan que perfeito. É um cardigan com a gola em lapela, tá? Com a manga longa. Possui esse abotoamento frontal. É no mesmo tecidinho, né? Do próprio cardigan. Possui esses pontos diferenciados. Maravilhoso. E a composição é 44% poliéster, 30% poliamida e 26% acrílico. Lembrando, gente, que é sempre importante ter poliamida na composição do tricô, tá? Na parte de baixo, eu coloquei essa Wide Leg também, que está super linda. Ela tem essa textura mais marmorizada. Ela é cintura alta, possui costa compassante. Tem umas preguinhas ali no bolso, que eu achei super bonito. Dá um diferencial para a peça, tá? E a composição é 100% algodão. A barra dela, tá, gente? Ela é cortada a fio, então tem uns desfiadinhos, super linda. E eu amei. Nossa, estou apaixonada. Tanto pela calça, quanto por esse cardigan. O cardigan, gente, o tom dele, de verde lima, é um tom, assim, perfeito. Tirei aí o cardigan, gente. Coloquei essa blusinha, tipo uma camisetinha, né? Com um babadinho ali na manga. Eu adoro esse tipo de basiquinha, que é um básico que foge do óbvio, né? Que foge daqueles baby looks que a gente está acostumado a usar. Tem esse babadinho na manga. Eu acho super gracioso. Dá super um estilo, dá uma valorizada para o look. Gostei bastante. E essa blusinha de babados é 100% algodão, tá? É da coleção da Collection. E ela é maravilhosa. Ela vai com basicamente tudo. Uma excelente opção também para presentear. Tirei a blusa aí de dentro da calça para mostrar o comprimento. Então, você consegue usar ela por dentro da calça, fora. Do jeito que vocês preferirem. Próxima composição, gente. Mais um look bafônico. A calça não é novidade. Mas esse cropped que eu trouxe, gente, é novo. E é um cropped que veste muito bem. Valoriza super o corpo. E eu amei. É uma blusa em tricô, tá? Com esse recorte vazado ali na parte do busto. Tem essa gola altinha. A manga longa. Ele é caneladinho, tá? Super lindo. E é um tecidinho de malha retilínea, tá? Composição, 70% viscose e 30% poliamida, tá? É da marca da Blue Steel. A pantalona, gente, eu trouxe ela novamente porque eu achei que seria uma ótima opção, assim, pra mostrar pra vocês composições diferentes, né, com ela. Eu comprei ela pra mim. Comprei ela no tamanho M. Vou precisar fazer um ajuste ali na parte da cintura. Mas é uma calça maravilhosa. Ela veste super bem. Muito versátil. A composição dela é 96% poliéster e 4% elastano, tá? Eu tinha comprado inicialmente o tamanho P, só que o P, gente, marcou muito ali a região da barriga e eu não gostei. Acabei trocando pela M. Provei novamente, né, pra fazer o tirateima e foi uma excelente escolha. Mais um tricôzinho maravilhoso que conquistou o meu coração. Gente, sem comentários. Esse tricôzinho de verde lima com essas tramas, todas desenhadinhas aí na vertical, na horizontal. Maravilhoso. Super quentinho também. De excelente qualidade. Peguei ela no tamanho M. Achei que vestiu muito bem. O P vestiria bem também, mas eu achei que o M ficou um pouco mais confortável, tá? Adorei. Eu não tenho a composição aqui do tecido, gente, porque essa malha tá pra entrar no site, tá? Ela ainda não entrou. Na parte de baixo, eu coloquei essa calça flare. Cintura alta, tá, gente? A composição é 60% algodão e 40% poliéster. Desculpa. 98% algodão e 2% elastano. É uma calça muito confortável. O elastano dá bastante mobilidade pra ela. Deixa a calça bem ajustadinha no corpo. Eu adorei. A cintura dela é alta, tá? E tem esses detalhes bordados ali no bolso. Eu amo esse tipo de calça pra usar com bota. Gente, olhem esse cardigan que eu trouxe pra jogar por cima desse tricô. Fala pra mim se ele não é perfeito. Amei. Amei muito. Cilistradinho de verde lima com branco. É um cardigan que possui esses botões de pressão. O que eu estou amando. Tem o cinto faixa ali pra amarração, pra quem gosta de deixar tudo fechadinho. Dá uma cinturadinha na cintura. O cardigan, eu peguei ele no tamanho P e eu achei que vestiu muito bem, tá? O preço dele R$179,90. Lembrando que temos 10% de desconto na render, tá? E eu acho que todas as peças que eu apresentei aqui pra vocês nesse provador e todas as peças que eu trago pra vocês sempre valem muito a pena. E quando não vale, eu falo, gente, ó, essa peça não vale o dinheiro que o valor que estão cobrando, não comprem. Eu sempre tento dar essas dicas que pra mim, né, são valiosíssimas. É o que a gente espera quando a gente apresenta um vídeo de provador. Mais uma composição super linda, gente, é um look que você consegue ir pra um barzinho, consegue sair pra jantar, consegue trabalhar, maravilhoso. E olha essa blusa, o destaque aí pra estampa. É uma estampa de onça, mas é uma onça, gente, texturizada. Tem umas bolinhas metálicas que ela é perfeita. A blusa, né, o tecido dela é 100% algodão, tem a manguinha curta, é da marca Cortelli, tá? E pra compor, eu coloquei essa calça, que no site tá falando que ela é um modelo pantalona, tá? Ela é um pouquinho mais curtinha, tá? Pra mim, ela é mais reta do que pantalona. Mas, enfim. É uma calça com 80% de viscose e 20% de poliéster. Ela veste muito bem, tem um botãozinho ali diferenciado, pretinho, que dá uma enriquecida na peça. Eu venho falando muito disso pra vocês. E essa calça é uma calça versátil. Você consegue usar ela com tênis, você consegue usar ela com uma bota. Eu colocaria aí, gente, uma bota de bico fino. Acho que ia ficar tão elegante, tão chique. Amei. E pra finalizar, gente, trouxe novamente esse vestido. Por quê, gente? Esse vestido está em alta. Eu tô vendo ele em várias lojas de Instagram. Vi ele, provei um vestido muito parecido, Nazara Acetinado. E eu resolvi trazer ele de novo, porque é um vestido muito bonito e ele precisa ser valorizado. Ele veste muito bem. Tem uma outra cor também no site. Eu tô louca pra render e colocar um pretinho desse vestido, que com certeza eu vou comprar. Essa cor já tá maravilhosa, né? Que é tipo um terracota. Que eu percebi que vai usar muito agora na primavera. Esse tom de laranja, terracota, um laranja mais queimadinho. E esse vestido é perfeito. Peguei ele no tamanho P, tá? Acho que o M vestiria bem também. Acho que vestiria um pouco melhor. Mas o P, vocês conseguem ver que vestiu super bem. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse provador. Lembrando que temos novidades toda semana aqui no canal. Então, se você não é inscrita, aproveita e se inscreve pra acompanhar tudo de pertinho. Lembrando também que temos cupom de desconto. É só você conferir aqui no box de descrição. Temos cupom Nazara, C&A, Amaro também. E é isso. Até a próxima.